Fala galera, aqui é o Victor Alexson, jogadores de bruceja, eu fui trazer esse vídeo, é sobre um jogo que tá de graça na PSN, é um jogo muito bom, vale a pena jogar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Agora bora pro vídeo, eu já vou começar do partida rápida, já vou começar do partida rápida, mostrei a você como é que é a mecânica, esse é basicamente de Contestade Aidenverso, a comandante dos rebeldes, ela era uma vilã de ouvido do bem, tem duas campanhas, sou bem pequenininha, mas o jogo vale muito a pena. Esse jogo é muito bom, espero que vocês gostem dos vídeos. Peraí, peraí, o mais emocionante que eu quero, olha os nossos vilões. Hum, vamos ver, tá carregando. E pra quem não sabe, esse herói desses vilões, luta com todos os heróis do Star Wars, contra todos os heróis desses vilões. Mas os vilões também é dos Jedi, mas de boa, não batendo o CF, fica. Eu já vou escolher o Kailon aqui, eu gosto muito do Kailon aqui, ele é muito massa. Ele tem várias dessas roupas aqui, eu já vou pra lendária, faltou uma lendária. Eu já comecei no time dos vilões. Já vou aqui deixar o Kailon aí bem forte. Soluciona, soluciona. Vou iniciar a partida. Se vocês quiserem, amanhã eu vou trazer um vídeo do GTA V com meus dois amigos. Pra quem não conhece, também tem o canal do meu amigo, que é o Kailo Rocha. Vocês vão gostar muito do canal. E basicamente faz vídeo de GTA, jogos, mas vocês vão gostar. Nossa, eu gosto muito do Obi-Wan Kenobi, ele é muito bom, muito forte. A mecânica mais ou menos. Só com uma disputa tão grande, que você vai arrancar seus próprios braços. Nossa. Heróis ou vilões, nada no começo da batalha. A verdade não mais ou menos, a mecânica é muito boa, os Jedi são mais fortes. Mas tem vezes que os de mida atacam mais longe, daí você defende. Pra que mais ele serve? Uma liderança folgada para o bem e a voz. Eu tenho o seguinte coisa, congelamento, puxar. E a habilidade com espada. Não há mais chance de seringuidado. Mataram o Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi. Pra nem conhece o Obi-Wan Kenobi. Era um Jedi que lutou contra o Darth Maul. Que é um Jedi que luta por droids, o separatista. Mas o... Mas o... Mas o... O treinador acabou... Acabou morrendo. Daí o... Eu lutei no Anarchy Skywalker, que é basicamente esse daqui, ó. Me deu. Volta aqui! Ah! Ah, não! Nossa, ele é escorregado demais. Depois do vídeo do GTA, vou ter um vídeo de cofiduxo. Eu tô vendo um vídeo bem legal de gameplay. Valei! Fiquei que morrer agora! Olha como que é esse que eu não morrer! Aqui é muito fácil ir, manter! Nossa, o poder tá muito bugado. Por que eu morro quando cair lá embaixo? O que é do seu poder de mal e Darth Vader? Ai! Uou, boa, subí de nível. Vou escolher outro, pra não ficar meio geotivo o vídeo, mas escolher outro personagem. O Jedi. Só caçou o robôzinho. Tudo, viu? Eu já comecei com o Do... Do Kikona, que é basicamente... Quem queria ainda o Darth Maul. Darth Maul, o... Dos vilões do Star Wars. Uau, ele é péssimo. Eu vou pegar o... Darth Vader. Darth Vader é o pai do... Do Skywalker. Como vocês conhecem, para quem é Star Wars. E o nome verdadeiro dele é Anakin Skywalker. O nome do verdadeiro dele é Anakin Skywalker. Boazinho, Luku, a gente mata... Não, eu não vou nem... Não vou nem falar, pra não dar spoiler. Quem não quer... Quem não quer... Spoiler, só com os ouvidos. Vou sair do vídeo. Mas para quem assistiu... Eu vou falar... Que o Darth Vader amassou o Obi-Wan Kenobi. Ai, que pênalti. O Luke é o que mata. Meu Deus! Luke! Ah, não! Nossa, o Luke ia morrer. Eu sinto o seu terror. Coitado. Eu não vou... Eu tô ganhando, eu tô ganhando, eu tô ganhando. Não desperdice meu tempo. Vamos lá, vilões. Ai! Quem matou foi eu mesmo. Caraca. O próprio eu mesmo, que é o Anakin. Aqui. Nossa, já pegado o Darth Vader de volta. O Darth Maul morreu. O Doc Condor é o... O treinador de... É o... O general do... Um dos leaders do Lloyd, do Saur. Eu morri, mano. É bem se enxergar, mano. Aquilo acabou pequeninho. Se ele cair, cê morre. O que é que você tá? Ai! Meu poder! Meu poder! Meu poder! Meu poder! Que bugado! Como é que eu parei no ar? Vocês devem estar se perguntando... Como é que um... Um general do Lloyd conseguiu pegar esse sabre? É que ele matava o Jedi. Ele tem uma força de Jedi. Quais são suas armas, meu mestre? Passacres e inteligentes. Passacrem todos eles. Desconcentra você os indignos de um Jedi. Você pode se render para se der. Meu Deus! É, vou pegar o Kanoi. Oi, eu posso fechar o sabre de luz? É, tem o sabre de luz agora. Mano, time! Cadê o time? Você não é navio. Ah! Kylo Ren! Sai! Sai! Nossa! Ah, oi! Me acessou! Ai, não! Ai, não! Sai! O que é o Kanoi inteiramente que você jogou? Eu nunca vou entender o jogo nenhum. Mentira, eu vou entender o jogo nenhum. Mentira, eu vou entender o jogo nenhum, mas... Fiquem atentos! Mano como o Reims me acertou! Nãããã! Nãããã! Tchau, tchau.